O fato foi no dia 3 de março e o menor de 11 anos morreu após o carro sair da pista e cair em uma ribanceira na PR-566. Dois homens que estavam no carro fugiram logo após o acidente. Eles eram suspeitos de terem assaltado uma família no bairro Água Branca horas antes e levado pertences e o carro envolvido no acidente. A polícia militar fez buscas e prendeu no mesmo dia um homem e outro menor suspeito de envolvimento no crime. Apurou-se que os menores de idade estariam envolvidos em tese apenas na receptação desse veículo ou ocultação desse veículo após o roubo. E aí foram identificados quem seriam os outros dois autores, além do que já estava preso. Após os fatos, a polícia seguiu as investigações e surgiram indícios de que três homens, todos maiores de idade, teriam realizado roubo. O Poder Judiciário expediu três mandados de busca e prisão que foram cumpridos por policiais civis com o apoio da Polícia Militar e do DENARC de Pato Branco. Um homem então foi preso, com ele havia duas armas de fogo, munições e pequena quantidade de cocaína, sendo preso em flagrante por esses delitos. O outro suspeito não foi localizado, mas consta em seu desfavor, mandado de prisão também que está em aberto. O inquérito policial já havia sido encerrado e relatado, encaminhado ao Poder Judiciário. Agora essas novas informações também serão comunicadas ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e o preso ficará à disposição da Justiça.